E chegamos à parte 2 de dicas, truques e funções do Galaxy M13. Se você não viu a parte 1, vou deixar o link na descrição e também o card pra você não perder essa grande novidade do momento e aprender como utilizar ainda melhor o seu aparelho. Bora lá? A primeira dica que eu quero aqui te mostrar é como você consegue deixar a tela do celular sempre ligada quando você estiver olhando para ela. Pra isso, você vem aqui em configurações e procura pela opção de recursos avançados. Você vê nessa daqui, movimentos e gestos. A opção que você vai procurar é essa daqui, tela ativada durante a visualização. Vou aqui ativar ela e agora com ela ativada, quando você estiver utilizando um aparelho e a sua câmera frontal estiver em direção ao seu rosto, a tela vai ficar sempre ligada. Só desativando mesmo se você colocar o celular para baixo ou então deixar para cima, mas que ela fique em uma posição que não pegue mais o seu rosto. Uma outra força na data que eu quero te mostrar, embora já venha de fábrica, mas se você quiser modificar é possível, é o percentual da bateria do aparelho. Você está vendo que tem aqui a bateria e o percentual dele? É possível ter uma modificação deste ícone e deste percentual também. Pra isso, você vem aqui em configurações e procura na área aqui de notificações. Aqui dentro você vai ter essa opção aqui, configurações avançadas. E olha só, nós temos essa opção aqui, exibir porcentagem da bateria. Eu vou aqui desativar e agora só aparece o ícone da bateria. Vou ativar aqui novamente e aparece o percentual também. Agora digamos que você tenha necessidade de, por exemplo, precisar ter dois WhatsApps. Você está vendo que tem um WhatsApp bem aqui? É possível, através dos celulares da Samsung, como é o caso aqui também do Galaxy M13, duplicar o WhatsApp e alguns outros aplicativos também. Olha só, vou te mostrar agora como é que você consegue fazer isso. Aqui dentro de configurações, você vem em recursos avançados. E procura por essa opção aqui, Dual Messenger. Vou clicar aqui nela e olha só, se eu clicar nessa opçãozinha bem aqui, como vou fazer agora, ele irá trazer a informação, se eu quero instalar um novo WhatsApp, duplicar o WhatsApp, eu vou confirmar e agora eu vou ativar, maravilha. O Dual Messenger será criado. Quando o Dual Messenger agora for criado, você vai ver uma diferença que vai conseguir distinguir tanto do primeiro WhatsApp como agora do segundo WhatsApp que será criado. Você percebeu também aqui que é possível também fazer a mesma coisa com o Facebook e existem outros aplicativos também, mas como eu não tenho os outros baixados, esses dois já estão aparecendo aqui para mim, então você depois dá uma olhadinha nos aplicativos que você instalou, quais deles é possível você também fazer essa duplicação de aplicativos. Perceba que nós temos agora dois. Nós temos aqui um WhatsApp e um WhatsApp com essas bolinhas laranjas. Essa é a forma de identificação de você saber qual é o Dual Messenger e qual é o WhatsApp normal. Os dois funcionam de forma igual. Eu quero saber se você aprendeu uma coisa nova participando do canal com o seu like. É isso mesmo, dê o seu like e já se inscreve no canal se é novo por aqui, né? Porque assim você fica sempre por dentro das grandes novidades do momento e ainda faz parte da família Campo Aprovada. Então vai, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificação ativado para não perder nenhum novo conteúdo e vamos continuar aqui as funções. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Eu quero também mostrar para você que muita gente acha que o som do celular é o seguinte, né? Você aperta aqui para cima, você aperta aqui para baixo e acabou. É só isso que você consegue fazer de modificação no som do aparelho. Mas não, temos mais opções e você consegue acessá-las apertando aqui no botão de volume mesmo, mas você percebe que temos esses três pontinhos aqui em cima. Eu vou clicar aqui nele e vai abrir aqui as opções para mim. Olha só que interessante, quando eu deslizo o meu dedo sobre as opções que nós temos aqui, aqui em cima na parte superior fala do que trata esse som. Nesse caso, nessa primeira opção ao que eu estou, é o de sistema. Então tudo que tem a ver com o som de sistema é por aqui que eu modifico. A segunda são as notificações, o terceiro é o toque realmente do aparelho, o quarto é a música. Seja por exemplo o YouTube, seja como também o Spotify, algum áudio que você tem presente aqui no aparelho, tudo que for mídia vai estar realmente modificando, alterando o volume através daquela opção. Agora para você ter um toque mais eficaz no aparelho, ele reconhecer com mais facilidade o seu toque, nós temos aqui uma possibilidade de aumentar a sensibilidade do aparelho com o toque. Para você fazer isso, você vem aqui em configurações novamente e em visor. Aqui dentro de visor, nós temos essa opção bem aqui, sensibilidade do toque. Quando eu ativo ela, ela vai aumentar a sensibilidade quando eu passo o meu dedo sobre o aparelho. Então é uma funcionalidade que eu acho bem legal, está sempre ativa. Se você é uma pessoa que fica muito tempo no celular, mas gostaria de mudar isso, ou saber exatamente quanto tempo de fato você está ficando no aparelho, eu vou te mostrar agora uma funcionalidade muito boa que temos aqui no Galaxy M13, que é a possibilidade de monitoramento. Olha só, você vem aqui em configurações e procura por essa opção aqui, bem-estar digital e controles parentais. Vou vir aqui em bem-estar digital e olha que interessante, ele vai trazer aqui para mim uma métrica de tempo que eu utilizei o aparelho. Olha só, vou vir aqui em tempo de tela. Isso daqui eu não vou conseguir ver nada, por quê? Porque eu não tenho nenhuma meta estabelecida. Se eu ativar, ela irá aparecer aqui, se eu cumprir, se eu descumprir a minha meta. Só que para o que eu estou querendo te dizer, o tempo que você acabou ficando utilizando um celular, ou quem sabe até um aplicativo em específico, eu consigo vir nessa opção aqui e já ter todos esses detalhes em temporizadores de aplicativo. Aqui vem trazendo para mim quanto de tempo eu fiquei em cada um deles. Perceba que está tudo zero minuto, até porque nós temos aqui o Galaxy M13, é um celular novo que praticamente eu não usei muito. E com isso, ao longo do tempo que você estiver utilizando aí o seu aparelho, você vai saber o quanto você está gastando do seu precioso tempo em diferentes aplicativos. Agora eu quero mostrar uma funcionalidade muito boa para adicionar, agregar ao vídeo da parte 1. Na parte 1 eu mostrei algumas funcionalidades para ajudar você a não queimar os seus olhos, não ficar agredindo, cansando os seus olhos. Aqui na parte 2 eu também quero trazer uma funcionalidade muito boa para você, aqui na área de visor, que é a possibilidade de mudar do modo claro para o modo escuro. Perceba que agora que eu ativei essa função, ficou tudo escuro, só as letras em branco. Consequentemente também, eu vou precisar fazer menos esforço para conseguir ver tudo que está aqui no aparelho. Agora para terminar, aqui na área de visor também, eu quero te mostrar como você consegue dar um zoom em alguns ícones. Pois é, é diferente de dar um zoom nas letras que eu mostrei na parte 1. Eu vou vir aqui dentro da área de visor e procurar por zoom da tela, que está bem aqui. Quando eu clicar aqui, eu vou colocar no máximo, ele vai mostrar de exemplo para mim como é que vai ficar. Demorou um pouquinho para carregar, mas agora aqui carregou, como você consegue perceber. E olha como os ícones ficaram bem maiores no exemplo e olha como ele era antes. Então se você prefere letras maiores, então consequentemente também um zoom maior em tudo que está aqui no aparelho, perceba que agora está tudo bem grande, você consegue utilizar essa opção e fazer bastante uso dela. Imaginava que conseguia fazer tudo isso aqui no Galaxy M13? Pois é, se não sabia, agora não tem mais desculpa para utilizar melhor o seu aparelho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like como eu já pedi antes para eu ver a sua participação e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.